Fala, galera! Antes de começar o vídeo, nós temos um recado importante pra você. Olha só, você sabe que nós estamos em outro país, numa transição muito difícil, e por isso contamos com a sua ajuda pra esse canal continuar sempre vivo. O nosso pico está aparecendo aqui e também está na descrição. Bora pro vídeo! Valeu! Exatamente, Lacombe, na mesma semana em que Biden e Lula se reúnem nos Estados Unidos, um extraterrestre foi capturado e levado para território militar americano. O ser estranho se encontra na famosa Área 51. Lula e Biden se ofereceram pra ajudar porque, de 51, o Lula entende, enquanto Biden entende de ser estranho. Como o extraterrestre se comunica através de uma linguagem completamente confusa e incompreensível, Dilma Rousseff foi chamada pra fazer o primeiro contato com o alien. Após poucas horas de conversa com a Dilma, o ET garantiu que vai deixar a Terra porque busca planetas com vida inteligente. O alienígena ameaçou a humanidade afirmando que pretende trazer à Terra uma era de crueldade e tirania e que prenderá qualquer um que se coloque em seu caminho. Mas as vagas para o STF só abrem daqui a alguns meses, afirmou Alexandre de Moraes em resposta no Twitter. Se ele aguardar, tudo bem, completou o ministro. Alguns advogados questionaram se havia jurisprudência para um alienígena na Suprema Corte, certamente ignorando o fato de que, desde 2006, Carmen Lúcia já está lá. Em resposta, a OAB, sigla de Ovos do Alexandre Babamos, caçou o registro dos advogados malcriados, resolvendo o impasse. Como um verdadeiro tirano, o alienígena quer explorar nossas riquezas e ficar rico às custas dos seres humanos. Por isso, marcou uma reunião com Cláudia Raia para entender um pouco mais sobre a Lei Rouanet. O extraterrestre se impressionou com a nossa fauna, já que manadas inteiras parecem estar descontroladas em período de acasalamento ao ar livre, que acontece uma vez por ano, sempre antes da quaresma. O disco voador não poderá seguir viagem até que o ET esclareça como pousou na Terra sem máscara e sem pelo menos duas doses da Pfizer, que a propósito está lançando no próximo mês uma nova picada contra a variante jupiteriana. Não fique fora dessa. O alien foi informado pela Anvisa que nenhuma decolagem será permitida sem o uso de máscara. Ele ainda tentou argumentar que viaja sozinho e não haveria período de perigo de contaminação, mas a Anvisa, que é irredutível quando se trata de saúde pública, determinou que o alien deverá seguir viagem decolando seu disco voador da Sapucaí em meio a um bloco de carnaval lotado, que é o único local seguro para não se usar máscara. Alguns fãs do recém-chegado extraterrestre já o chamavam de Thanos, na esperança de que ele nos salvasse de uma vez por todas. Mas, no final das contas, ele deve ir embora deprimido por não conseguir realizar seu principal objetivo da visita, que era uma questão familiar, levar de volta para casa sua irmã, que foi deixada por engano aqui anos atrás. Só que Marina Silva preferiu ficar. Voltamos ao estúdio Lacombe. Ha 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 ha